Então fala mesmo rapaziada, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, tá? Começando mais um vídeo aqui, o último vídeo que eu fiz foi, da minha XRE, foi lavando ela, tá? E a motoca tá bem limpinha e vou pegar a pista toda molhada, hein? Chega a dar uma dor no coração, né? Mas é isso aí, né? Não vou deixar de ir para os cantos, porque a moto tá limpa e tá molhada aqui, vai chover e tal. A gente também não pode ter essa paranoia, né? Depois lava de novo e fica tudo organizado. É isso aí rapaziada, antes do vídeo, solta a vinheta aí, editor. Então é isso aí rapaziada, estou aqui na Avenida Beira Rio, tá? Indo sentido... Sentido aeroporto. Estou aqui nas imediações do bairro da Torre. E seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, tá? Me chamo Jackson, falo diretamente de João Pessoa. Para você que não me conhece, tá? Fechei aqui a viseira, tá um vento frio. E respirar esse vento não dá certo, tá? Quero pedir a você que se você não for inscrito, se inscreva no canal. Sempre estou trazendo esse conteúdo aqui para o canal, tá? Review de moto, viagens, passeios. Tudo sobre motoca aqui, tá? E se você gosta da XRE, também se inscreva no canal, tá? Sempre estou trazendo novidades. É isso aí, quero desejar um feliz ano novo a todos vocês, tá? Que está aqui no canal, que vem me acompanhando, tá? Mando salve para todo mundo aí que me pede também. E estamos juntos aí rapaziada, que seja um ano de bênçãos, de muita paz, saúde e o que mais importa, né? É a gente ter saúde, tá? E responsabilidade na cabeça, tá? Saber o que vai fazer e tal. É isso aí, o vídeo de hoje é quais são as principais dúvidas sobre a XRE, tá? O que muita gente me pergunta. E vou lançar, dizer para vocês aqui, tá? Olha a lagoa como está bonita. Poxa, os enfeitos natalinos aqui ainda estão massa, hein? E é isso aí, rapaziada. Uma das principais dúvidas sobre a moto é a questão do cabeçote, né? E realmente isso aí foi sanado, tá? E não estou me preocupando enquanto é isso, tá? E como eu sempre venho dizendo aqui, se você mantém a moto em dia, a revisão direitinho, trocando óleo, tá? Fazendo lubrificação dela geral, acredito que você não vai ter dor de cabeça, tá? Outra dúvida também, que a galera me pergunta bastante, tá? Sobre a suspensão traseira, né? Se realmente vale a pena colocar um calço. A questão da suspensão é que quando o garupa senta, né? A suspensão sobe muito, tá? Ela desce muito e a frente fica muito alta. É, rapaziada, eu particularmente, né? No meu caso, ficou bem melhor, tá? Eu fiz o quê? Regulei mais o farol pra baixo, botei mais pra cá e dei uma regulada na mola traseira da moto, tá? Botei mais pressão e realmente melhorou demais, tá, gente? Não perdi conforto, tá? A moto ainda continuou confortável. Ela também não ficou tão alta como um calço, né? Eu vejo que muita gente alpita pelo calço aí, a traseira fica muito alta. Eu não acho isso bonito. Pra mim fica desproporcional, tá? E o modo que eu escolhi resolveu, tá? A motoca ficou... Ficou na posição que eu gosto. Ficou um pouquinho mais alta, tá? Apesar de eu ter colocado um pneu um pouco mais largo, mais alto. Ela ficou mais encorpada atrás também, tá? E pra mim tá super de boa. Eu coloco um garupa aqui, dá pra andar normalmente, tá? No meu caso, já sanei esse problema da suspensão traseira. Outra dúvida também é essa questão da carenagem dianteira, tá? Essa carenagem aqui que cobre a frente da moto, né? O farol fica fixo. Isso aqui pra mim não influencia em nada, tá, gente? Não atrapalha na pilotagem. Entendeu? É como se fosse fixo no telescópio. Como se fosse da landa, né? Na minha opinião, a única diferença é quando você vai fazer e tá parado e vai fazer um retorno. Realmente, o farol vai ficar um pouquinho mais reto. E ele não vai acompanhar quando você fizer... Fizer a curva pra fazer um retorno, né? E isso pra mim é uma besteira, tá? Isso não influencia em nada, tá, gente? Não atrapalha em nada. Outra dúvida também é se a moto é bastante econômica e confortável. Ela é econômica sim, tá? A não ser que você aperte bastante aqui o acelerador. Ela vai fazer entre 21 e 20 km por litro. Se você andar num 12 mesmo, né? Com gás. E se andar na manha, eu já cheguei a fazer a 30, 31, tá? Andar ali 70, 80. Entendeu? E eu não sou de estar correndo direto, tá? Eu sempre mantenho essa pegada aqui. Outra dúvida também é... Se dá pra manter ela com o salário mínimo, tá? Muita gente tem essa dúvida. Quer realizar um sonho, né? Só recebe um salário mínimo e... Dá pra manter a XRE... Com o salário mínimo. Rapaziada, eu creio que dá se você conseguir dar de entrada metade da moto, tá? Ela tá custando na casa de quase 30 mil, exemplo. Você dá 15 mil de entrada. Ah, danado. Você dá 15 mil de entrada... E os 15 mil vai ser financiado, tá? Você vai pagar uma parcela aí de 500 reais, 480 ainda. Creio eu que dá, tá? Eu não sei se vai dar certo se você for manter as revisões na concessionária, né? Porque... Como eu já fiz vários vídeos aqui, pra mim não vale a pena, tá? Fazer revisão na concessionária. Ah, já que você é amarrado, pagou quase 30 mil numa moto e não quer fazer revisão na concessionária, na Honda, né? Galera, não é isso, né, galera? Eu acho que... Na minha opinião, tá? Cada um tem a sua. Eu acho desleal, a partir da Honda, querer cobrar mil reais, mil e trezentos reais pra fazer revisão de 24 mil, entendeu? De 18 mil é 900 reais. Eu acho isso, pra mim, desproporcional, tá? E a de 12 mil é 500 reais, né? Não vale a pena, tá? Mesmo assim, eu mantei uma moto revisada, fazendo no mecânico que eu tenho de confiança, tá? Lá vem a chuva de novo, velho. Vou dar um gászinho aqui pra pegar um abrigo ali, né? E... E dá certo, entendeu? Dá certo. E se você der zero de entrada e recebe um salário mínimo, eu já acho que fica desproporcional, tá? Não dá, não dá. Na minha opinião, não dá, tá? E se você for comprar quitada e recebe um salário mínimo, dá beleza, tá, gente? Até pra... Se quiser manter as revisões na ronda, dá sim também, entendeu? Mas aí é questão de gosto, tá? Você quer... Quer manter as revisões lá ou não, tá? Caraca, velho. A chuva tá me seguindo geral, hein? Eu não sei se eu arrisco. Acho que eu vou dar uma esperadinha por aqui. Aproveito e mostro um pouquinho da motoca pra vocês, tá? Pra quem não conhece ainda no canal. Chegou agora. É isso aí. Aqui não tem tempo ruim, não, pra fazer vídeo, hein? Faço vídeo em qualquer horário. Hoje é domingo, né? E a motoca está aqui, tá, gente? Ainda tá limpinha. Dá até uma pena, né? E sobre o adesivo do canal também, estou doando, tá? Fiz ele... Esse aqui é o maior. Fiz ele menorzinho também. Ficou bem bacana, tá? Tem ele na cor preta com esses detalhes branco, cinza. E tem ele todo amarelo com a cor preta e cinza, né? Amarelo até destacando mais, tá? E quem se bater comigo por aí, vou doar o adesivo, tá? Coloquei também um upgrade aqui do protetor de carenagem, pra quem não viu. Protetor de carenagem? Não, caramba. Protetor de carta. Protetor de carenagem também tem, né? Coloquei assim que eu comprei a motoca. Coloquei rinox, coloquei guidão. Troquei o pneu traseiro, botei o pneu traseiro mais largo, tá? Tem tudo isso no canal, tá? Se você não assistiu. E todo o upgrade que eu venho fazendo nela aqui, e venho falando pra vocês, tá? O protetor de carta que eu coloquei, eu procurei um que seja mais furadinho, tá? Um que tem uma refrigeração melhor, né? Pra ter uns que é mais fechadinho, eu não acho legal. O motor vai esquentar demais, tá? E é isso aí, rapaziada. Eu acho que por isso é só. Coloquei um LED também na placa, né? No LED. Coloquei os parafusos de placa de aço inox. Os parafusos aqui também de aço inox, tá? Na saboneteirazinha do protetor de carenagem. Coloquei uns parafusos de aço inox também aqui, onde fixa o cano, que já tava enferrujando o que veio original dela, tá? Acho que parou a chuva, hein? Vamos continuar, tá? E também não posso estar tomando banho de chuva, porque a GoPro tá sem o... Sem o... A tampinha lateral, né? Por conta do microfone e tal. Aí não é aconselhável estar tomando banho de chuva, tá? Estou aqui nas imediações do bairro do... Alto do Matheus. Vou pegar agora... A Vioeste pra pegar o acesso à BR, tá? E lembrar vocês aí que dia 15 vai ter uma viagem pra Pedra da Boca. Vou tentar registrar aqui pro canal, tá? Vou dar uma limpadinha aqui na câmera, que deve ter molhado. Vai estar registrado pro canal, tá? Vamos parar nas entregas aí, no gás, hein? Engrossou de novo a chuva, hein? Vamos embora. Vou... Até onde der vou indo, tá? Tá uma chuva fina, tá? Não tá aquela chuva muito forte. Mas mesmo assim... Limpar aqui a câmera, porque suja muito. Aí nós ficamos terríveis. Mas mesmo assim a gente vai filmando, tá? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou... Encerrando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico muito feliz por ter você aqui, tá? Fazer parte do canal. Meu canal é novo, recente. Sempre venho trazendo... Como eu disse aí no início, né? Trazendo esse tipo de conteúdo. E deixa aí seu like, tá? Seu comentário. Sua dúvida. Eu estou sempre... Dando atenção a vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Então, valeu galera. Falou!